Olá, pessoal! Olá, meus amores! Mais um vídeo agradecendo a Deus por estar aqui de novo, né? Para mostrar para vocês uma dica boa, maravilhosa e eu quero dizer para vocês aqui que eu vou ensinar vocês aqui a montar uns arranjos naquilo que a gente já fez. Vocês viram aqui, ó, que eu fiz essa peça aqui, mostrei para vocês, ó, a última, no último vídeo. Essa aqui foi a que eu estava fazendo para mostrar para vocês, ela já está invenizada. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos montar uma arranjo, isso aqui é gesso, gente, ó, vocês pegam gesso ou argila, tá? Cimento é mais trabalhoso, é melhor o gesso ou argila, tá? Faz um pacotinho no saco plástico para não sujar a sua peça, coloca aqui dentro, ó, eu vou decorar esse vasinho aqui para você ver, tá? Vai ser bem rápido, como eu digo, o nosso vídeo, ele corre muito. Então, se eu for fazer arranjos grandes, muito sofisticados, o que vai acontecer? Não vai dar tempo, tá? Eu coloquei aqui dentro, ó, uma bolinha, um pouquinho dentro de uma sacolinha, o gesso. Aqui, esses buquezinhos, eles já vêm assim, pronto, tá vendo? Eles vêm abertos. Então, eu joguei ele todo para frente. Se vocês quiserem um buquê mais baixinho, um arranjo de canto, porque esse aqui vai ser um arranjo de canto, tá? Porque tem um arranjo de mesa e um arranjo de canto. Se vocês quiserem um arranjo assim, mais baixinho, as flores mais baixas, porque essa daqui eu vou fazer inteira, vocês tiram a flor fora, cortam um pouquinho daqui do arame e diminui esse tamanho de buquê, tá? Mas como o gesso, ele seca rápido, então eu não posso demorar muito aqui. Então, quando vocês for preparar o gesso de vocês, vocês colocam, é, tipo, é, dois, três, ó, eu coloquei dois, três, pra não secar muito rápido, porque senão vocês vão perder o gesso. Então, aqui, pra montar esse arranjinho de canto, pra ele não ficar muito, cheguei, aí eu vou colocar aqui atrás, ó, só essa folha, tá, pessoal? É uma folha de rosa que a gente compra já as hastes separadamente, tá? Pra gente, é, fazer um acabamento bonito nos nossos vasos. E também pra ele ficar cheinho. Se vocês quiserem colocar duas, aí vocês jogam uma do lado, ó, assim, uma mais alta e uma mais baixinha, vai ficar bem cheio, né? Aí vai depender do custo que vocês vão pagar nas flores de seda, pra o seu arranjo ficar bonito, né? Tá bom, gente? E aqui nós vamos intercalar o nosso buquezinho que eu joguei ele todo pra frente. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele vem de lá. Ok, pessoal? Esse arranjo é um arranjo simples, é uma flor mais barato, é um buquê de rosa que já vem prontinho de lá, tá? Como nós trabalhamos com as nossas orquídeas. E pra complementar isso aqui, você coloca musgo. Então, tem musgo de todos os jeitos, tá? Eu tenho esse musgo. Aqui, porque às vezes quem mora em chácara, ele dá muito embeira de brejo. Então, a gente nem precisa comprar também. Isso aqui também dá muita coisa, dá pra fazer até os ninhos de passarinho, com os passarinhos dentro, depois eu vou chegar lá pra vocês. E tem outra qualidade de musgo também que a gente não encontra muito fácil, que é esse aqui, ó. Tá? Ele dá um acabamento muito bonito, tá bom? É que eu tenho bastante, porque quando eu estava morando na praia, lá dá muito isso aqui, tá? Mas tem nos matos, nas chacras, nos pés de serra, isso aqui dá bastante, ok? Então, aqui, ó, pra nós terminar o nosso arranjo, pra ele não ficar mais muito caro, tá? Pra ficar um negócio mais fácil de lavar, por quê? O gesso dentro da sacolinha, quando a pessoa for lavar as flores, porque essas flores são laváveis, né? Tem as mais caras, melhores, né? As emborrachadas bonitas e as mais baratinhas, que são essas daqui. O que é que vai acontecer? A senhorinha vai tirar daqui de dentro, né? Do vaso, ok? E vai levar na torneira e vai lavar e não vai molhar o nosso vasinho. Por isso que eu tô falando que vocês têm que colocar num saquinho plástico, né? E pra quando for lavar não ter esse problema de... Aí suja tudo, o gesso desmancha e suja todas as nossas flores, ok? Então, aqui, olha, pra você ver como foi rápido pra montar um arranjinho, tá? Eu só coloquei o músico aqui na frente, ok? Se você for pra dar de presente, você vai envolver um solofone, às vezes você tá na rua e fala, ah, eu vou dar pra uma namorada e eu queria que você decorasse. Aí você vem com aquele solofone bonito, vai cobrir ele, vai fazer preguinhas na frente e vai colocar aquele lacinho que eu lhe falei, tá bom? Então, aqui tem um arranjinho pronto, eu vou correr quanto tempo aqui? Porque eu coloquei gesso em outro... em outro saquinho, pra ele não endurecer muito, mas ele ainda tá moda, ainda dá tempo de mostrar outra coisa. Então, tá aqui, ó, o nosso arranjo prontinho, ó. Aqui tá meio baixo o meu vídeo, a minha câmera, mas dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, é um arranjo de canto com uma garrafa que eu mostrei pra vocês, que dá pra nós fazer esse belo trabalho nosso aqui, pra nós vender, ok? Aqui vem o pequenininho, ó, que eu falei pra vocês, que dá pra vocês montar também com rosas soltas, orquídeas. Eu tô falando de longe, mas eu creio que tá gravando. Então, a gente tem aqui, ó, a chuva de ouro também, ó, tá vendo? Que é uma flor mais barata agora, porque você compra bastante essa flor. Então, isso aqui também pode ser trabalhado, tá, gente? Eu não vou, é, colocar o gesso aqui, nele, porque eu vou montar alguma outra ali com o gesso, porque tem que ter um alicate bem amolado, tá? Pra cortar. Então, aqui a gente divide um pouquinho, porque elas vêm com ácidos muito grandes, e nós colocamos pouca, porque orquídea a gente nunca coloca muito, tá? A não ser que você vai fazer um arranjo de mesa, pra meio de mesa, muito bonito de orquídea, aí você vai colocar bastante, ok? Então, aqui, ó, é pouco que a gente vai colocar, eu vou colocar só o musgo, isso aqui pra vocês verem, tá? Pra ficar fácil depois, se alguém falar, ah, mas eu quero a sua peça, eu não quero com arranjo. Então, tá, nós vamos tirar a flor, né? Tem gente que vai querer só o vazinho, vamos tirar a flor fora. Por isso, não. A gente que é vendedor, a gente faz o gosto do nosso cliente. Então, eu só tô dando a dica pra vocês, pra gente não perder a venda, tá? Aí você vai trabalhar na rua, ah, eu quero, esse vaso aqui, você tem a flor separada? Tenho, vamos lá. Então, aqui, ó, vocês sempre envolvem num saquinho, eu não vou fazer isso agora, envolver num saquinho, pra não demorar o nosso arranjo aqui, que eu tô mostrando pra vocês as dicas, pra vocês montar arranjo. Lógico, eu vou voltar daqui a pouco, com outros vídeos, ensinando vocês a decorar cestas, arranjos, tudo que tem direito. Então, aqui, ó, nós colocamos aqui o nosso musgo, que vai combinar, tá? Essa daqui eu tô fazendo assim, como eu disse, eu não quero colocar gesso aqui agora, porque se eu for trabalhar, vender a minha pecinha sem flores, então eu tiro o musgo de dentro, tá, pessoal? E a gente vende o nosso, o nosso vazio puro. Como eu disse, a orquídea, ela não combina muito com folhagens, né? Ela, ela fica bonito mais separadamente, sozinha. É, pra gente montar orquídeas e flores, assim, tipo rosa, tem que ser um arranjo tropical, pra ficar um arranjo tropical que combina tudo. Aí, você faz misturas de flores, ok? Olha aqui, ó, mais um arranjinho, uma dica pra vocês trabalhar com orquídeas no nosso vazio de garrafa, que nós fizemos no vídeo passado, que eu mostrei pra vocês. Olha, olha aqui, ó, tá vendo? Rústico, tá? Ó, o vazio pequenininho que eu mostrei lá pra vocês. Então, ele está aqui agora decorado, tá bom? Aí, vocês vão fazer as contas de quanto vocês gastaram nas flores, de quanto vocês gastaram de cola, o tempo de trabalho de vocês, pra vocês colocar à venda, né? Não jogando muito alto, pra nós termos sempre cliente que agrada dos nossos preços e das nossas artes, ok? Então, aqui tá mais um, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a caixa, né, que eu fiz no primeiro vídeo aí que eu passei pra vocês. Então, a primeira caixa, né, que eu mostrei pra vocês, né? Fica lindíssima com flores, isso aqui também, e a outra tá aqui também sem veranizar, ó, que eu acabei de terminar agora, então eu tô mostrando pra vocês, aproveitando o vídeo, que está rendendo, não está me roubando agora, e dá pra vocês, é, ver aqui. Uma dica aqui, que eu, eu, eu dei uma aulinha lá pra vocês ver, acho que tá lá num vídeo, tá bem longe o vídeo, mas, vocês enquanto. Isso aqui é a caixinha de leite, ó, essa aqui é de creme de leite, tá vendo, pessoal? Ó, creme de leite, isso aqui simplesmente é um cigarro, meu Deus, pra quem fuma. Então, isso aqui serve pra colocar cigarro. Às vezes a pessoa, tá, fuma, e coloca o cigarro em qualquer lugar, em cima da mesa, em cima do fogão, e tá aí. Então, nós fazemos a nossa caixinha, olha, com leite moça, e com leite, e o creme de leite, que dá isso aqui, ó, aqui você, olha, dura pra caramba. Aqui você passa cascureço com álcool, e ela fica assim, ó, bonitinha, ó, perfeita, tá? Fácil de limpar, porque ela é, dentro, vocês sabem que é, nossa, tá suja, vou esconder que tá suja. Então, essa daqui, fácil de limpar, fácil de lavar, e vocês podem estar fazendo aí, aproveitando todas as caixinhas, ok? Não joga mais fora, vocês cortam aqui, aí faz a medidinha que ela tem aqui. Isso aqui sai, ó, vocês fazem desse tamanzinho aqui, ó. Mais uma dica que eu tô dando, tá? Então, vamos pra lá, eu vou mostrar outra coisinha aqui, bem rapidinho, pra aproveitar o nosso vídeo. Essa xicrinha que eu fiz lá, também está lá no canal, é com uma garrafa, aquelas garrafas de refrigerante, tá vendo? Eu cortei, é a boca da garrafa, cortei em cima, coloquei papelão no fundo e trabalhei papelão na parte do pires, tá? Isso aqui é um pires, aí a gente já gruda a nossa xicrinha, ó, tá vendo? E dá pra montar uma ranginha de flor. Pode ser suculenta, pode ser rosa menina, aquelas rosinhas pequenininhas, ou você corta, né? Rosas assim, tudo juntinho, é que eu não tô querendo fazer isso agora pra cortar, por causa do gesso. Vocês cortam e colocam dentro disso aqui, fica um charme, ó. Vamos fazer de conta que eu cortei pra vocês verem, ó, ó. Olha que lindo. Peraí, ó. Eu tô virando ao contrário porque eu tô olhando no vídeo, eu tenho que olhar pra minha xica. Tá vendo, pessoal, ó? Fica um charme com isso aqui. Isso aqui são baratinho, ó. Essas rosinhas aqui, elas rendem muito, muito, muito mesmo, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui o boquê, como ele vem, ele vem aberto assim, ó, tá? Aí vocês querem dividir isso aqui em dois, né? Ah, eu tenho outro vazinho, é... Peraí, só um pouquinho. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ah, eu tenho outro vazinho pequenininho e eu queria colocar essas... Essa flor, né? Vamos, eu tenho a carriola, aqui, a carriolinha, né? Então, você quer trabalhar a carriolinha? Aqui, ó, também tá lá no canal, tá nos vídeos, vocês vão lá que vocês verem que eu ensinei vocês a fazer isso aqui com um pote de margarina. Tem a carriola grande, a média e a tetequinha, tá? Ah, eu quero enfeitar a carriola, hein? Como a flor tá cara, então vamos fazer... O que que vocês vão fazer? Um buquê desse aqui dá pra vocês enfeitar, ó, quer ver, ó, três... Dá pra enfeitar três carriolas, fazendo um complemento com folhagem. Vocês colocam mosquitinho, que também é de seda, vocês vão colocar aqui e vai fazer uma carriola ficar linda. É porque, assim, como eu tô mostrando pra vocês o vídeo agora de montagem, não dá pra me montar todos, porque eu tenho muito arranjo montado, tá bom? Mas eu tô dando a dica. Ah, eu não quero na carriolinha. Então, você comprou lá dois buquês desse aqui, né? Então, você comprou dois buquês igual, amarelo e tal. Então, o que que você vai fazer? Eu quero decorar na caixa, né? Na caixa que nós acabamos de fazer. Aqui você vai colocar um pacotinho de gesso maior, vai colocar mais folhas, né? Mais hastes de folha, que é assim, ó, tá vendo? Ó, vocês vão colocar mais folhas. Também é um arranjo de canto, porque vocês veem que a abertura tá pra cá. Vocês vão colocar mais folhas aqui dentro, né? Umas três, certo? Eu tô só mostrando, eu não estou montando o arranjo, gente. Pra vocês verem, tá? E aqui vocês vão colocar pra fazer o arranjo rico. Ah, vocês vão cobrar mais caro? Vamos! A mulher quer um negócio assim, bem bonito pra um canto? Então, vamos fazer um negócio bem caro. Aí vocês vão colocar o valor de vocês, né? E nós colocamos iguais, ó, as nossas flores, né? Vai dois buquês de rosas desse. Aqui dentro vai ficar maravilhoso, ó. Pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou colocar só um pacotinho de rosas aqui do lado, pra vocês sentirem depois como ele fica bonito. Ou você pode estar trabalhando isso aqui, ó. Trabalha as rosas de lá de cima, estilo pirâmide. E aqui vem trabalhando com esses botãozinhos. Fica lindo. Mas, ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu prometo que eu vou voltar devagarzinho, com carinho, com calma, ensinando um por um dos arranjos, tá bom? Porque eu vou decorar as orquídeas pra vocês verem, tá? Como fica bonito, tá? É só uma dica que às vezes a pessoa já tá trabalhando e falar, meu Deus, eu tô sem saber como montar um arranjo, ou o que que eu coloco embaixo, ou coisa assim parecida. Então, eu tô dando a dica pra vocês do que vocês vão fazer, tá? As xicrinhas, tá? Pras suculentas, tá? Ó, ou pra plantar também, se vocês querem. Dinheiro em penca, fica muito bonito, tá? Então, as xicrinhas tá aqui. Essa do Priso eu falei já pra vocês. Falei da carriola. Aí vem a chaleirinha. Ah, mas eu fiz aquela chaleirinha. Eu não sei o que que eu coloco na chaleirinha. Coloca alfazema. Sabe aquelas alfazemazinhas bonitinhas? Que são flores pequenas. Faz um bem miutinho. Coloca pedrinhas brancas embaixo. Vai ficar um charme pra você colocar num cantinho. Tá? Todo mundo vai querer comprar. Isso aqui é do quê? Do uma garrafa, gente. Olha. É uma garrafa que eu fiz essa chaleirinha, ó. Bonitinha. Arame. Tudo coisa fácil de fazer. Depois de decorar isso aqui, você vai ver como vai ficar bonito. Todo mundo vai gostar. Agora, pensa comigo. Vocês pegam, assim, uns 20 arranjos, né? Coloca numa praça onde passa bastante pedestre, bastante gente, né? E vocês colocam lá uns 20 arranjos em cima do carro. Ou se não tem carro, vamos levar, dá um jeito. Coloca lá todo esse brilho. Isso aqui não, porque não tem nada aqui. Mas você juntando todos os arranjos vai chamar atenção, tá? Depois que vocês estenderem lá, os olhos das mulheres, das senhorinhas vão brilhar em cima das flores. Como eu disse, a maioria vão querer trabalhar só, ou comprar só flores de seda, né? Porque a flor natural, ela é maravilhosa. Eu amo. Eu tenho minhas flores aqui no quintal, ela é maravilhosa. Né, gente? Mas, é como eu sempre falo, que nem todo mundo tem tempo, né, de cultivar a flor natural. Então, vem a flor de seda pra poder embelezar o nosso espaço, ornamentar a nossa casa e não precisar molhar, tá, gente? Eu coloquei um pouquinho de gesso aqui pra endurecer logo, pra me montar esse aqui. Eu vou colocar uma orquídea aqui pra vocês verem. Como eu disse, a orquídea, tanto a pingo de ouro, como as orquídeas, elas não combinam muito com outras flores, a não ser que você faça um arranjo tropical, tá, gente? Então, você sempre dobra o saquinho ou pra dentro ou pra fora pra não fazer sujeira no nosso, no nosso, no nosso vaso, tá? Porque, às vezes, como eu expliquei, às vezes a pessoa quer o vaso puro. Aí, ô moça, eu queria que você tirasse a flor de dentro. Às vezes a gente fica chateado com isso, né? Porque, ah, eu só queria o vaso, você me vende? Você não vai perder de vender seu vaso. Então, você vai lá, retira seu gesso de dentro, certo, pessoal? E vende o vasinho pra mulher, tá? Esse daqui, como vocês se lembram, tá? Que eu também dei lá no vídeo lá no canal. Eu dei uma aula lá disso aqui. Isso aqui são todas as caixas de leite. Tanto aquela larguinha, como essa aqui que é estreitinha, que ela fica bonita. Tem vários modelos, né? Eu decoro elas com vários tipos de flores. Então, esse daqui, ó, fica bonito pra orquídeas. Uma haste só já é o suficiente pra você decorar o seu vasinho, ó. Tá vendo? Simplesinho, rapidinho pra fazer. Você não gasta quase nada. A caixa de leite, você pede pras amigas, pras vizinhas. Ah, vem suja, pega detergente e lava. Coloca tudo numa caixa cheirosinha pra vocês fazerem os vasos que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou decorar uma orquídea aqui pra vocês verem. Porque, como eu disse, tem várias, né, orquídeas. Tem orquídea barato, tem orquídea cara. Então, hoje em dia, assim, pra gente trabalhar com o público mais, mais classe, mais baixa, nós vamos trabalhar com as orquídeas baratinhas. Essas aqui são mais baratas, né? Tem as orquídeas caríssimas, né? E aí, depende. Você vai levar a orquídea cara e a orquídea barata, né? Mas nós vamos trabalhar pra gosto de todo. Tá bom, meus amores? É a dica que eu tô dando pra vocês, pra ir pra rua, pra vender. Tem uma garagem na sua casa? Tem? Passa bastante gente na rua? Mora perto de uma escola? Peraí, vamos usar nossa garagem. Vamos usar nossa garagem pra nós trabalhar com as nossas flores, com as nossas fibras de bananeira. Não vamos perder tempo, ok, gente? Vamos trabalhar. Vamos colocar umas florzinhas, nada, nada. Você vai vender um pouco por dia, né? E é assim que funciona, tá? É isso que funciona. Eu vou colocar essa rosa aqui, ou essa ali lá. Não há... Eu acho que eu vou colocar a branca aqui, porque eu vou jogar um pouco de pingo de ouro atrás. Orquídea combina com orquídea. Não fica muito lá essas coisas aqui, né? Mas como essa orquídea minha aqui está sem a folha, ó. Tá, pessoal? Ela tá sem a folha, porque quando a gente compra com folha, às vezes vem separada e você tem que tá colando. Essa minha aqui está sem folha, ok? Então, vamos lá. Vamos lá que o vídeo tá correto. Coloquei lá dentro. Eu nem vou colocar o musgo, porque depois a gente coloca. Eu tô só mostrando pra vocês aqui como que fica bonitinho. Vamos colocar aqui um pingo de ouro atrás. Tá, gente? Só pra dar uma alegriazinha na nossa orquídea. Espera aí um pouquinho. Só uma hastezinha aqui já é o suficiente, ok? Aqui, ó. E aqui atrás e aqui dentro. Ela ficou pequena aqui. Ela não pode ficar. Tá mole o meu gesso, tá, gente? Mas tá dando pra vocês verem, ó. Tá um pouquinho mole, mas tá dando pra ver. Então, esses vasinhos aqui, eles ficam bonitos com orquídea, tá, pessoal? Dá óleo. Tudo pressa, ó. Tá? Fica bonito com orquídea, ó. Tá vendo, gente? Essa orquídea que desceu, tá bom? Como o vídeo está muito corrido, já tá chegando já no ponto de parar. Então, tá aqui, ó. As minhas dicas que eu dei, eu creio que ajudou bastante hoje. Eu vou voltar com outro vídeo, tá bom, gente? Mostrando pra vocês como nós decorar as nossas peças, tá bom? Tanto nós vendê-las decoradas como soltas, tá? Ok? Então, olha. Curte, compartilhe. Né? Acione o sininho lá pra vocês receberem todos os meus vídeos. Compartilhe com os amigos. Passa pra todo mundo. E ficam com Deus. E um grande beijo. Tá? Aí eu logo, logo, em breve, estou voltando. Um abraço para todos.